Tem alguém aqui embaixo, pode descer Tem que acender o portal agora, João Cês tão me olhando aí de baixo? Pode cair, Alvin Seguinte, vai todo mundo Ai, merda, eu tô apan... E aí, galera, beleza? Aqui é o Alvin, estamos aqui em um vídeo Hoje, eu, Mukase e Alvin, estamos aqui em um mundo Oi, TPRP, não, Aslan é criativo, Alvin Tão criativo, olha aí, olha que sacado, chitando Chitando Pronto, em você eu tô tapando E aí, meu, vai ficar no sua voz não? Vai ficar chitando isso mesmo? Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Cê, eu vi na sua mão, safada Deixe você safrada Cara, botavam o que eles subaram aqui Então, galera, vocês querem descobrir o que é hoje diferente? É, não tem como, porque eu não ativei ainda, né? Deixa eu ativar aqui Valendo, hein? Valendo, hein? Vai Valendo o quê? A gente tem que descobrir o que é que é diferente o João fez no Manicredit Todo bloco que eu tava olhando é meu, entendi Caraca, foi rápido, hein? Também não tem muito que disfarçar, né? Meu Deus, isso é muito Por exemplo, o Alvinho olhou pro esqueleto, agora o esqueleto querendo pegar ele, ó Não, não, não Morreu, 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 morreu Isso é muito ruim, meu Deus Sabe o que eu vou fazer com isso? Olhar pro diamante Não, 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 não Vou fazer alguma lei, ó Quer saber o que eu vou fazer? Não sei O quê? Eu vi a cobrir Eu não, não tem problema aí Deixa eu vir aqui Mata o sequeleto, mata o sequeleto Cara, o bom, que eu só preciso olhar pro blog e enterra, tá ligado? Enterra não, de pera Meu Deus, João Vitor O Vitor o quê, velho? O Alfonso que sai de quatro, vamos embora Oh, 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 me ajuda aí também, né? Ai, meu Deus Os crafting table boys Eles atacam novamente Eu não gosto dos crafting table boys Ai, ele tapou a casa com dois de altura, ai que horrível João, João, João É uma casa eficiente Cara, dois de altura não é casa Já fala logo aqui pra vocês Ah, você tem alguma? Você tem uma casa? Ah, eu tenho uma casa Eu e o Alvinho temos É Esse buraco é mais alto que a casa de vocês Tá, mas a gente tem uma casa, você tem? Meu amigo, não precisamos de casa alta, somos hobbits Ei, que isso, ele fez espada pra... É, meu irmão, é, meu irmão Alô? Eu vou aproveitar e pegar diamante Porque diamante é só olhar E ele vai multiplicar Ai, cheio de carteira em tempo aqui no Rio, tome Obrigada, João João, João, entra ali rapidão, na moral Na moral, olha isso aqui Fala que isso aqui não é confortável, João Pera que eu tive uma ideia Eu também tive uma ideia Eu acho que foi a mesma ideia que a gente teve Eu acho que foi a mesma ideia, foi a mesma ideia, João Cara, eu tive uma ideia Você pensou que eu pensei porque eu pensei com você pensou Eu também, acho que você pensou que eu pensei Eu pensei quando você pensou Qual é o único bloco Minecraft que não dá pra pegar, viu? Ah, eu sei qual que é o único É... Aintstone Como ele vai falar, Missyman? Ai, nossa senhora, que machucado Ô, vamos lá por causa de vocês, galera Tô indo fazer a porta Pegar a bateria pra porta aqui de vocês O Animal Planeta Quer me matar? AAAAAAAA 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 Já tudo bem? Matou a Mu, velho Pera, o que? Como que você não vê ela assim? Eu quero matou a Mu, velho Cara, que monstro Monstro, eu sou um monstro Oi, João Monstro Camada 30 Camada 30, hein? Ô, eu tô com a pegada de pedra e tá usando madeira Vai, vai, tamo chegando, hein? Será melhor pegar? Vai sim Continua camada pra baixo Pra você ver o que acontece Oh, mas não vai acontecer nada de ruim, não Não, né? Você acha que vai acontecer algo de ruim? Vai não Tamo bem safe Uhum Só tô com medo de estar cheio de terra na mão Eu olhei ali por um segundo e peguei um pack de ferro Cinco, quatro Não vai ter lava, não, mano É agora Opa Meu Deus Pegou? Peguei Peguei Vigimaria É o rap da Bad Rock Niaoooo Niaoooo Carvão pra quê? Ai, merda Ô, merda, merda O que? O feitiço voltou aqui Toma, carvão Opa Eu pergunto a cara da craft table Gente, gente Cadê? Tu não ia pergunto a cara da craft table, né? Gente, a melhor coisa do mundo É você ficar Sabe essas torres que você pula e bota um bloco embaixo? Pula e bota um bloco embaixo? Nunca acaba Porque você tá sempre olhando pra baixo Seu bloco fica voltando Verdade Só precisa de um bloco Muito bom, velho E aí, comida, galera Prova a videnciar aqui Oi, amigo Dá pra gente pegar vaca Se a gente olhar pra ela? Não sei Deixa eu olhar Não, né Não, né Você é bobo? É porque vaca não é bloco Tá, vamos procurar Ah, tem ovelha aqui, ó Não dá bom multiplicar ovelha, não? Vem na minha mão, ovelha Mata um e fica olhando pra carne dela Dá sim, bobo Dá sim Tem como fazer bloco de carne de ovelha? E aí, cara Precisa tocar comida Vamos ver a comida aqui Não tem como Gente, as abelhas tomaram conta da nossa casa Já sei! Feno! Alme, você recobriu a nossa casa de comer? As abelhas tomaram conta da nossa casa Não sei se você ouviu Foi informado já, tá? Ai, merda Merda Ué, João Você quer entrar na nossa toca Que só tem dois de altura? Não Ué, vocês têm osso? Ué, ele quer entrar na nossa toca? Me arruma um osso aí Bone block, hein Bone block é bom É bone block, exatamente Exatamente, me dá osso aí Alguém tem osso, eu tenho dois só Sim, aqui ó Não vai sair nada, mudou alguém Não, vai sim Manda, manda Viu? Ah, saiu mesmo, hein Caraca E a quantidade certa? Como é que faz bone block? Não, sabe o que eu fiz errado? Aí, ó Já te dropei ele e pronto Ah, bone block é com Bone Meal, animal Ah, é? É É mais fácil ainda, então Olha pra trás É isso mesmo Ai, merda Não é possível Porque os bichos ignoram ele Quando ele tá na crafting table É, João invisível O amigo dos móveis João Vitor Tá, galera A gente multiplica isso aqui Tá É perigoso, vou tapar Agora faz uma 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 arroi Fazer bloco de ferro Alguém tem ferro aí? Faz uma arroi Eu tenho, eu tenho Aqui, ó Aqui, ó Que eu falei Muito Eu tenho mesmo, hein Eu ia pegar de novo Eu falei Caraca, o cara não para Aqui, aqui, ó Mais um presente Aí não vai ficar auto sustentável, galera Auto sustentável? Auto sustentável Para, velho Eu tô com afta Não consigo falar direito Já não falo direito Com um negócio na boca Eu tenho que falar gritando Pra sair Olha aí Já teve afta E não ficou reclamando Deixa o like Quem ficou reclamando Também deixa o like Ah, esse menino tem uma afta na boca A boca dele maior Com um caminhão Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? É o seguinte O que é isso? Vai passar no vídeo Ou vai ficar no WhatsApp? Oi? O cara não parou 15 minutos Parado pra mim Ó, vim, vim, vim Ó, play Meu Deus Olha agora, olha agora Só com um, hein? Um Só com um Dá pra fazer milhares Tchau, galera Vejo vocês daqui um tempo Quando eu atingi Aqui, ó Tchau, mun Acabei de fazer a parada aqui, véi Com licença, com licença Eu volto em breve com o resultado Vem, meu menino Foi embora Deixou a gente Eu também, ó Tchau Deve com o resultado Ó, viu? Meu Deus Ela lá foi pro lado Eu fui pro céu Cara, tu fiquei sem meus amigos, véi E eu tô encontrando Uma semente, véi Uma semente, uma semente De breve com o resultado De breve com o resultado Ó, viu? Eu tenho medo que ela vai trazer Os bichos estão vindo aqui É? Tá, preciso semente Uma semente Tem uma semente, ó E uma seed Não tem Mas eu tenho 20 gramas Ai, 20 gramas de peso Só se for Tá, eu trouxe Tá, mas pra que é esse resultado, 1 case? Ah, animal Pô, eu tenho o Bedrock, véi Fala o negócio, faz direito, né? Tá, tá fazendo semente Mara, mara, mara Tão bomba aqui Eu tô fugindo Tu tá vendo, não? Nem pra ajudar, véi Amiga, amiga Na hora boa Na hora ruim Corre Aí, semente Eu não minto não Já falei Camada 232 Fazer um campo pra todo mundo O Alvinho tá subindo ainda 245 Só precisava de um bloco 200 e... Uh, cheguei no máximo 256 Alvinho vai descer, né, irmão? Agora eu vou descer, hein, galera? Eu vou descer, hein? Vocês querem ver? Tem aqui embaixo, velho Pode descer Tem que acender o portal agora, João Vambora Vocês tão me olhando aí de baixo? Cadê o tempo? Pode cair, Alvinho Seguinte Vai todo mundo Ai, merda Eu tô apanando Ai, ai Niaão Tipo Cara, eu pensando aqui Num negócio Vai com vida infinita E vocês Será que vocês pensam Na cabeça de vocês aí? Tá, ó Vou fazer aqui O Bonnie Will Eu tenho Crescer Fazer feno Uhum, uhum Feno Gente, meu querido Tá estilinho Não jogue na água Não jogue na água, hein, meu Ah, o feno é só olhar pro feno Cadê que é que tem Só o que tem Só fica girando o mouse Ah, no feno Só olhar pra ele Comida infinita Agora temos rei bêo Cara, não aguenta mais Minha 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 tá vendo Eu também tô aguentando mais Rei bêo Ah, eu dropei Eu dropei uns fogos de ferro Uh, rei bêo É a melhor coisa do mundo Nhoooooooon Cara, tá vendo O Jota, menino Que é que eu vou fazer comida infinita pra vocês Ele é um cara meio bom Às vezes De vez em quando Quase nunca Caraca Tá Craft em tempo A cara ainda Craft em tempo É tranquilo, tá vendo, ó Viu? E depois você crit... Para! O que que tá criticando aí? O que tá criticando aí? O que jogando lixo em mim? Ô, mu, o teu portado é errado aqui Não, não, tá certo Só precisa ligar Então liga aqui, por favor Vem cá Quem botar o Bedrock no meu portal? Galera, então Pegada, hein? Tem uma notícia Tio ia perguntar ainda Cadê a craft de texto? Fazer uma parada aqui pra mim Pra ele, ele faz as paradas, né? Nossa Vocês não fazem o mínimo? Pra ele, ele faz as paradas Não, tá beleza, João E aí, pra entrar no teu portado aqui, mu? Ah, bebê, não tem como Tem que abraçar Vai ter que fazer outro Arruma um cascaleiro no chão, vai Vai ter que fazer outro aqui, peraí Não falta, é, bloco? Vai ficar zoando mesmo, velho Não tô conseguindo falar Que nem um humano normal Essa é a graça Eita! Não entendi Creper, creper, creper Mas esse portal aqui Tá meio certo, né, mo? Peguei, peguei Nossa Portal alto, né? É pra ser pra salve Obrigado Mara Tô indo, tá aí não, né? Tá aí não Tá aí não, né? Tchau, gente, tô indo Eu tô girando aqui há tanto tempo Eu acho que como eu tô em servidor Não tem como ir pro Nether, não, tá ligado? Galera O Nether não é Galera É isso aí, galera Não, não, tem como Almo que esse que veio pra outra dimensão Também não sei qual que ela quer ir Almo que aí quebrou o portal A gente sabe, não Olha, engraçado demais, né? Ai, ai Caraca, velho Pelo menos tentamos É, tentamos, galera Ó, eu vou deixar Almo por aqui Porque eu sei que não tem como O portal Eita, Almo que quebrou agora É, deixa eu só testar aqui O Animal Planet Que isso, não, mas agora Você que errou aí, né? Tchau A gente não volta mais, Cleo Aí, animal, animal, animal Galera Ei João, eu vou te levar lá pro outro lado Eu vou te ajudar Não tem como, velho Eu te ajudo Mano, olha que loop infinito Caraca Ai, eu vi um herói Sacrificou pelo seu amigo Galera, eu vou te chamar por aqui Espero que tenham gostado Gostei o seu like aí embaixo Chamei pro canal Valeu, galera Beijos e até Bye Peace Peace